Anchieta viveu a última etapa de sua vida nesta igreja, hoje Santuário Nacional em Honra ao Santo. O superior da Companhia de Jesus envia Anchieta para este local, para a última etapa de vida do apóstolo Brasil, uma região estratégica, porque aqui onde nós estamos, onde Anchieta viveu os últimos anos de sua vida, temos o mar, a minha direita e o rio. Anchieta descia essas ladeiras, pegava o rio, embarcação, e iria evangelizar pelo interior do país, e a minha direita iria evangelizar pela costa do Brasil. E outro detalhe, o mar é longe de onde nós estamos, pelo menos para os tiros de canhões daquela época. Em 1590 o prédio todo já estava construído, já estava construído, em 1590 recebe a imagem da Assunção, ali embaixo no rio, e ele compõe o Alto da Assunção, um teatro para que os índios vá encenando a chegada da virgem até a igreja. José de Anchieta resolveu adotar este quarto como moradia, o mais barulhento da igreja. Isso para liberar aposentos mais silenciosos para seus colegas. Anchieta faleceu exatamente aqui. Uma noite ele teve que levantar para fazer um chá para um irmão jesuíta que estava passando mal, caiu da escada, aí foi trazido para o quarto e não resistiu muito tempo. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior, seguindo os passos de Anchieta em Terras Capixabas.